Fala meu príncipe, eles estão encerrando o segundo seminário da pós-graduação em Geografia e Meio Ambiente e olha só quem veio para o encerramento aqui com a gente, chega junto, chega junto, Matinta, tudo bem minha linda? Fala um pouquinho de ti, o que você é na verdade Matinta? Fala para a gente aí, fala para tudo nada Bom dia, eu sou a Matinta Encantada, sou uma protetora da natureza e o meu objetivo é preservar a natureza, o meio ambiente conscientizando as pessoas a preservar não só a natureza, mas o meio ambiente Como? Não poluindo os rios, jogando lixo nos rios, nas praias, não jogando lixo nos mangues, nas ruas preservando, porque só através da conscientização ambiental é que nós vamos ter um ambiente mais agradável A natureza agradece você que joga lixo na rua, se você tem aquele hábito de comprar refrigerante de garrafinha, comprar aqueles salgadinhos e ir andando na rua, come e joga na rua Não faça isso, jogue o lixo, procure uma lixeira e jogue na lixeira e não jogue na rua, porque quando você joga esse lixo na rua principalmente se for aquelas embalagens de plástico, esse lixo todo ele vai voltar para você Por quê? Porque tudo que é jogado na natureza, ele volta em forma de doença, né? Por quê? Porque quando você joga qualquer coisa de comer na rua atrai o rato, que são os vetores que transmitem a doença, é rato e essas doenças são provocadas, por quê? Pela sujeira, como a dengue, a leptospirose provocada pela urina do rato, porque quando vem a chuva, que enche a rua, que alaga, aí o que que acontece? As pessoas andam naquela água, né? Suja, contaminada e pode contrair a leptospirose Então você se conscientize, mantenha a rua não jogando, quando você for para a praia, né? Também leve a sacola, aquela sacola que agora tem reciclada Que é aquela sacola que não é aquele plástico que polui o meio ambiente, porque o plástico ele leva mais de 100 anos para se decompor na natureza Você sabia que o cigarro, quando o fumante joga as bagunas de cigarro no chão, e aí a bagunas de se chover, se desfaz? Você tá pensando que se desfez e acabou? Não, essa bagunas de cigarro, ela vai se desfazer e vai poluir o solo Ela vai poluir o meio, o ambiente, ali da fumaça que é transmitida no céu para a atmosfera, né? Toda fumaça é transmitida para a atmosfera e essas fumaças de queimada, né? Quando se queima qualquer coisa, ela vai o que? Ela vai cada vez mais abrir a camada de ozônio É por isso que está aqui Me diz uma coisa, me diz uma coisa, me diz uma coisa para a minha garotada que está lá Primeiro, onde a Matinta mora? Você que está aqui hoje, é a Matinta Pereira ou a Matinta Encantada? Eu sou uma Matinta Encantada Matinta Encantada é a pessoa que trabalha com o meio ambiente, com a conscientização ambiental Eu trabalho com a conscientização, viu, crianças, viu, jovens e todo mundo Aproveita e dá um like aí, né? Eu estou aqui participando com o professor Enilson do segundo seminário de pós-graduação em meio ambiente Por isso é que eu estou aqui, porque fala do que? Do meio ambiente E por isso que eu estou aqui, para conscientizar você, aluno, você, pais, vocês, crianças Para não jogar lixo nas ruas Preserve a natureza e salve o nosso planeta Onde a Matinta mora? Me diz aí onde a Matinta mora Todos os lugares que eu vou, eu vou estar sempre conscientizando você a não poluir o meio ambiente E lá na floresta, na sua casinha, é tudo limpinho, tudo organizado? Tudo limpo também, lá eu mantenho tudo limpo, para que não, eu não adoeça Eu não quero adoeça, você quer adoecer? Não, 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 isso não, senão, jamais Você quer? Não, 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 pelo amor de Deus Eu não, então, mantenha tudo limpo, preservando tudo limpo E não jogando lixo na rua Não destruindo a floresta, que é a casa da Matinta Não, nem destruindo a floresta Isso, isso Por isso Vamos dar uma dica para a criançada, por que a gente não pede aí? Pede aí para a criançada pedir para os pais fazer o projeto na escola Para reflorestamento, fazer uma plantinha, vai lá, vai lá Você, meu pai, você tem que chamar o seu filho para quando ele ir para a escola Existem já projetos de reflorestamento Você tem quintal na sua casa? Isso, boa ideia Dá para plantar? Boa ideia Uma árvore pequena, planta Certo, certo Você mora em apartamento? Tem aquele A varanda Aquela varanda Aquela varanda Pronte Perfeito Faça uma horta Plantando cheiro verde Essas coisas E mais plantes Isso, perfeito Você tem um jardim Meio, não muito grande, pequeno Mas que não tem nada Pronte Mantenha o ambiente limpo Plante algumas plantas No quintal Plante alguma árvore Não árvore de meio, de grande porte Mas tipo Bananeira Que são as trepadeiras Maracujá É trepadeira Maracujá Algo maracujá Lúculo Lúculo é uma trepadeira Também Pronte Mas o verde Onde tem verde O ar É mais agradável Mais gostoso Mais gostoso Você aqui Fala mais um pouquinho da tua casa Bora falar um pouquinho da tua casa A meninada A meninada que entra na floresta Olha crianças Quando vocês forem na floresta Viajar Quem vai pro interior Pra casa da vovó Curuçá Um abraço pra Curuçá Curuçá Olha quem tá aqui O professor Enilson Curuçá Eu estou aqui Ananindeua No núcleo da UFPA Mas olha Eu já tô chegando aí Curuçá Curuçá Dia do folclore Dia 22 de agosto Perfeito Já não tá certo De eu ir pra aí Mas eu vou tá em Curuçá Agora em agosto Eu nem vou dizer o dia Vocês vão saber Que eu vou tá aí Então Comendo aquele caragueiro Olha aquele Né Vou pra aí Lá pra aí Vou lá no abade Opa Na ilha dos pescadores Me aguarde Né Viu A matita está chegando aí Curuçá Pra conscientizar Vocês Não é todo mundo Mas tem algumas pessoas Que poluem o meio ambiente Que vai lá pra orla Né E joga Lá no rio Né As garrafas De água mineral Aquelas petzinhas Joga lá Não jogue Recicle Uma delícia Curuçá Aparece Curuçá Um beijo também O pessoal de Soro e Salvatel Marajó Olha Eu vou mandar um beijo aqui Pra todos os paraenses Pra todos os brasileiros Né E pra todos os paraenses Principalmente Lá de Curuçá Do Marajó De Breves E toda a cidade do estado do Pará Do interior Principalmente Lá Ei pessoal de Coutijuba Lá da ilha de Coutijuba Eu sempre tô lá em Coutijuba Lá morando Morando Tô sempre lá E Mosqueiro Um abraço Pra todo mundo lá E eu Matinho Eu preciso que tu fale Senão eu vou apanhar Se tu não mandar um abraço Pra Alenquer Oi Alenquer Alenquer Paragominas Santarém 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 Também Né Eu quero fazer um recorte Daqui a pouco Bora mandar um beijo especial Pra Alenquer Senão eles brigam comigo Beijo bem bocoso Olha a gente Fala Alenquer Um beijo Ontem Sabe Eu vou fazer uma homenagem Mandar um beijo Porque ontem O nosso querido Jô Soares Virou uma estrela E eu Um beijo da Matida Um beijo no gordo também Um beijo Descanso em paz Amém Amém Então pra gente não terminar Com uma notícia séria Beijo Alenquer Obrigado Beijo Alenquer Obrigado Alenquerenses Amatita Ainda não foi aí Mas ela vai Vamos sim Um beijo gostoso Pra essa atriz maravilhosa Que é Maria Borges Que tem esse sentimento Extraordinário Que interpreta Tanto a Matida Pereira Quanto a Matinta Encantada Que é uma personagem Que ela criou Merece todo respeito Ela emocionou Ela é um doce de pessoas Eu não quero nem sujar de verde De tinta De purpurina Senão já dá a dica toda É, fiquei emocionada Eu quero mas você merece Gratidão pelo prestígio De você estar aqui Gratidão por você ter vindo Parabéns à atriz Parabéns a Matinta Pereira Um abraço muito grande A todos os O prefeito O prefeito secretário de cultura De turismo e a todo o povo De Alenquer Vai pagar cerveja agora Chega em julho Bora em julho lá Bora em julho Dezembro Ex-secretário de cultura De lá De Alenquer É só me convidar Que estarei aí Me apresentando Fazendo esse trabalho lindo Que eu faço E pra vocês Um abraço Um beijo no coração de todos Fique com Deus Olha Valeu